Dani, medida essencial. A gente acabou de ver um exemplo errado na Afonso Pena e ó, se hoje, a partir de agora, já tá valendo as identificações, a multa pra quem desrespeitar no trânsito, hein Dani? Bom dia. Oi Rodrigo, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Balanço Geral. A gente também tá aqui na Afonso Pena, onde foi esse mesmo acidente que você acabou de mostrar, porque como você disse, começa hoje a valer, a ser usado então, esse drone aqui em Campo Grande, que servirá não apenas pra fiscalização e monitoramento, mas também pra uma série de estudos pra prevenir acidentes aqui na capital. Hoje os trabalhos se iniciam aqui na Afonso Pena, onde a gente tá, bem em frente a um shopping, e pra falar a respeito do uso desse drone, eu converso agora com o Tenente Coronel Augusto Regalo, do Batalhão de Trânsito. Boa tarde, Tenente Coronel, explica pra gente como que vai ser feita essa fiscalização a partir de hoje, o que que muda? Boa tarde. A questão do trânsito é uma questão principalmente comportamental. O que a gente quer com o drone é que as pessoas tenham a percepção de que estão sendo fiscalizadas de uma maneira muito mais ampla, e assim elas possam corrigir a postura e ter uma postura mais defensiva na direção dos veículos automotores. O que a gente observa é que as pessoas ainda existem em algumas práticas que colocam em risco não só a sua própria segurança, como a segurança dos demais usuários da via. O drone, na verdade, ele vai funcionar como uma extensão da atuação do agente. Esse drone, vamos citar aqui, um policial militar, ele consegue no máximo ter a visão de um cruzamento. O drone, ele consegue ter um alcance de até 20 quilômetros em relação ao policial. Então nós estamos aqui na Afonso Pena, em frente ao shopping Campo Grande, e se nós quiséssemos, a gente poderia agora, nesse momento, tá fazendo a fiscalização de trânsito no cruzamento da Afonso Pena com a rua Barbosa, por exemplo, ou com o círculo militar, na região do círculo militar. Então é esse ganho que a gente pretende ter com o uso do drone. É uma otimização do trabalho do agente de trânsito. E como que são escolhidas as vias que vão ser fiscalizadas? A via para que ela possa ser fiscalizada com o drone, ela precisa estar sinalizada. Tem que haver na via uma placa informando que ali existe a possibilidade da fiscalização com o vídeo monitoramento. Não são todas as vias de Campo Grande que possuem essa sinalização. Então o que a gente pretende é expandir para que essa sinalização, inclusive, possa acontecer nas vias dos bairros, principalmente nos corredores dos bairros. É, Análise de Souza, Cafezais, Jornalismo de Albuquerque, enfim, nas vias dos bairros que hoje já tem um fluxo até maior do que o próprio centro da cidade de Campo Grande. E essas imagens que vocês recolhem, para onde que elas vão? O que acontece com elas? A gravação pelo drone, ela não existe. O drone, a infração é feita online. É como se o policial militar de fato estivesse naquele local. Então o militar, ele que faz uso do drone, ele tem na tela dele ali um videozinho, então ele constatou a infração, ele só dá um zoom para verificar a placa do veículo, já lança no sistema Altua, que é um aplicativo que está no celular do policial, que lança as infrações de trânsito. E em questões de minutos, essa infração já vai estar inserida na Carteira Nacional de Habilitação do Condutor. Obrigada, viu, Tenente Coronel Rodrigo. A gente lembra então que o drone consegue ficar a 20 quilômetros do agente que estiver operando ele para fazer essa fiscalização maior. E ele consegue capturar imagens nítidas das infrações e dos motoristas, mesmo estando a 30 metros deles. Volto com você aí no estúdio. Bom, obrigado, viu, Dani. E gente, é isso que a gente precisa, né? De fato, é isso que a gente precisa. Bom, se há um drone ali fiscalizando, monitorando, é para reduzir o número de acidentes. Se há um equipamento que contribua, né, para a tranquilidade do ir e vir das pessoas, eu acredito que tem que fiscalizar. Se você não está com licenciamento atrasado, se não está falando de celular, se não está ali fazendo manobras perigosas, como a gente viu agora na função pena, se não está ali, né, fazendo um zigue-zague, desrespeitando, não há o que temer, né? Não há o que temer. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Para reduzir o número de atropelamentos, o número de mortes, o número de acidentes, o número de sequelas do trânsito, parabéns aí à ação da Polícia de Trânsito.